Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sensacional Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem lua Vida vazia de sentimento Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sensacional Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua 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 Vida vazia, saudade sua